Essa cultura como eu odeio a ditadura, que estão rindo? Rindo! Se vocês ama essa cultura como eu odeio a ditadura, que estão rindo? Rindo! 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 Aí que eu chego mandando aqui os versos que é bom Hoje aqui eu vou rimar com o Guizão Só que eu chego mandando agora o Tom Eu vou embaçar o seu parabrisa de caminhão Que vai chegando e mandando assim nessa levada Como caminhoneiro você tá parado na parada Que nem vai chegar eu tô na estrada Desse jeito aqui eu te atropelo e te traçalha É 30 segundos pra rimar Você vai apanhar, o vagabundo vai te espancar Que nem vai chegar agora Mandando sapatinho Guizão Hoje aqui que o formigal vira Guizinho Ô louco, rapaz Vai deixar Guizinho Lirou o quê? Sem resposta do outro lado, 30 segundos para Guizão Vamos que vamos DJ? Mas pode crer, que nessa fita é o momento Eu tenho milpia e não enxergo seu talento Porque cê tá ligado, meu parceiro, na sessão Sim, eu uso óculos pra aumentar minha visão Mas olha só, cê pode crer Tá ligado, meu parceiro, nessa fita eu proceder Porque cê tá ligado, no rap eu tô seguindo Você faz rap bom, é uma cilada fino Tá ligado, meu parceiro Porque cê tá ligado, que cê não faz um cristalheiro bom E nessa fita agora é na sessão Pode que, parceiro, que eu te atropelo com o caminhão É repilado, é sino Tem resposta, tem resposta não Terminou, volta, 40, 30 segundos, violentos, para Guizão Vai! Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Vai mudar meu nome, nessa fita não dá nada Porque cê tá ligado, essa fita é minha levada Cê pode crer, parceiro, eu não rimo a ego Cê muda o meu nome, o talento é o mesmo Porque cê pode crer, nessa fita eu sigo com minha calma Nessa porra, o nome é minha alma Cê tá ligado, nessa fita que não é trava Não é danada, meu parceiro, no rap nós deixava Tá ligado, nessa fita é a vertente Apoiou no parafuso, hoje não é diferente Porque cê tá ligado, agora a night acerta Você apoiou no parafuso e hoje a night aperta Cês tão vivos ou não tão? Vem, 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 vem E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Mata, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Meu parceiro, eu vou chegar com minha zima que não é louca A camisa do palmeiro, o parafuso, essa porca tá solta Então nós vai chegar e assimilar Aqui o verso pouco, nós vai chegar e te mandar Aí desse jeito não, não E eu chego mandando na palada, e eu tenho o tom Como você falou no outro verso, na levada Não enxerga o talento, sua visão tá embaçada E hoje eu te embaço, hoje é que eu te bato E desse jeito meu parceiro, eu vou te amasso Aí, desse jeito que eu tô na levada Hoje eu tô no central, foda essa batalha passada